Uhul! Marginbol! Uhul! 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 Tá feliz? Eu tô feliz! Todo mundo tá feliz? Tá! Tá feliz! Ai, olha, ótimas notícias. Vendendo todos os jornais. Parece que esse negócio de LCPTQQQQ é uma moda. É uma moda. Ei, oiê! Pode ir embora, pode ir embora. Vem dar um oi pra tia, vem cá, quem é isso? Ela é sua sobrinha, brother? Eu não sabia. Não, eu gosto da mais menina que tu pega assim. Vem cá, dá um oi pra tia. Ih, bonita, hein? É. Caramba. Valeu, valeu. Tá com cheiro forte de bacalhau, hein? Parou! Ai! Tá longa falar isso na cara da perna. Ela não toma bando, meu Deus! Não pode fazer as coisas e passar o sabonete? Para! Ela vai fazer isso agora. Olha, quem tá na moda é a senhora. Senta. Relaxa um pouco, agora descansa. Gente, quer dizer que eu também ajudei a vender o jornal. Ninguém vai fazer nenhum cafuné em mim, não. Ih! Olá, Brit carente. Fica aqui com essa camisinha. Brit, dá pra encher e brincar de balão. E se contenta que ninguém vai te comer. Não é nada disso não, maninha. A gente tá orgulhosa da mãe. A gente viu o vídeo, cara, dela dando aquele coió, daquela preconceituosa no sinal. Mãe, gravaram e quebrou a internet. Estão chamando a senhora de a mãe dos gays da comunidade. É um lacre, é um fervamento geral mesmo. Eu te falo, eu te falo, que quando essa mulher começou com o negócio de queimar sutiã, eu já tava queimando a minha calcinha. Não. Não, não gosto. Mãe? Eu gosto de deixar o Breck Power livre. Olha, depois do jornal Arco-Íris e do seu discurso em defesa aos gays, nós viramos celebridades de LBTT. TTT. LBTTT. Gente, é tão celebridade, mano, que tá chovendo, gatinha. Antes eu ia pescar. Agora tá pulando peixe no meu barco, mano. Até peixe piranha. Meu Deus, é a duplicação do peixe. Isso é Mateus, versículo 7. Agradece a Deus, Marraia, que eu pesco, pesco, não consigo nem um baracu. E meu telefone? Halelu? Oi? Como assim? Não, não acredito. Claro, a gente vai sentir um enorme... Vai ser um prazer em Nina Hagen recebê-la. Tá bom, fechou. Vocês não vão acreditar. Eu tô me choque, mãe. Ele tá achando que é o quê? Receber o convite do Oscar, melhor do ano, melhor gay do ano. Isso eu já sou melhor que isso. A Selma, organizadora da Parada Gay, vem até aqui visitar a gente. Ela quer te conhecer, mami. Mas vai ter que dar de comer pra ela? Ai... Não, não sei. A sorte é que eu tô com paciência pra fã, sabe? A sorte é essa. Ai, eu pensei numa parada aqui. O quê? Irado fazer uma matéria dela com a mamãe que era no nosso jornal. Claro, mãe! Será que a mulher vai arrebentar, meu irmão? Sucesso! Uhul! Aí vamos nós! A minha vez pra fazer sucesso nunca chega. Ó, tá? Ela tá boladona. Eu tenho na dela. Ela tá bolada. Filha, pensa na música da Xuxa. Tudo o que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Obrigada. Gente, mas é sério. O que a gente vai oferecer pra visita? A geladeira tá no ocio, né, mami? Mas já falei. Essa mulher vai querer me conhecer. Ela veio pra comer coisa na minha taça. É uma delicadeza, mãe. Ah, porra! Brite, vai lá no bar do Canário. Não sou de pegada? Vai lá, cão! Pede uns tiragostos pra gente. Oi! O que que é? É, meu barulho! Mãe, cadê a Brite? Que demora? Eu tô tão ansioso. Ei, tô linda? Meu Deus! Tá a coisa toda no Fru. Tá, né? Que lindo! Eu fiz em homenagem ao evento. Ai, que lindo! Ô, meu Deus, meu menininho! Cadê o Firuzinho? Cadê o Firuzinho? Não mexe nele, não. Não mexe não, brã. Não mexe não que pode pôr. É um cotoquinho. Que isso, mano? Parada é o seguinte, tá aí. Me arrumei, mas tem que ter simpatia, sacou? A gente precisa conseguir a matéria com ela, brã. Simpatia comigo. Relaxa com a gente simpatia. Tu vai ver só se a gente não vai fazer uma capa nu. Tu vai ver. Todo mundo nu, tá? Não tô assim, tá? Tá. Calma aí. Corre lá. Segura a ônibus. Bonita, beleza, alegria. Gente, isso. Gay é alegria, tá? É igual o Réveillon de Copacabana. É um frechão no... Mano! Eu vou fazer a pose do verão pra recebê-la. Tá! Selma! Um abraço. Um abraço. Desenso. Selma. Tá à vontade, Selma. Tudo bom? Tudo bom? Como é que você tá? Eu sou Selma. Muito prazer. Prazer. Prazer não. Chegou na casa mais gay da comunidade. É aqui até o Pudomachos a calcinha. Meu Deus! Eita! Não precisa falar. Desculpa. Mami é muito autêntica, sabe? Tá bom. Olha, Selma, prazer. Eu sou Michael Jackson. Prazer. Prazerzão aí, ó. Uma raia. Valeu, brother. Vocês que são responsáveis pelo jornal? Aham. Parabéns pelo trabalho de vocês, gente. Ai, que legal. Que legal. Inclusive, eu agradeço muito o apoio de vocês, tá? Eu também sou uma grande admiradora da Dona Graça. Ah, obrigada. Oi! Demorei, porque o Canário tá numa frescura com essas comidas. Até beijinho no prazo ele dá. Então reza que deve ser macumba. Olha aqui. Essa aqui é a Brit. Ela é um pouco mais exótica pra feia. Muito prazer, Brit. Você mandou muito bem lá no sinal, tá? Ai, obrigada. Até que enfim alguém me dando varor nessa casa. Eu mandei bem mesmo, né? Botei pra correr mesmo. Tava falando mal dos gays. Mandou muito bem. Muito obrigada pelo apoio, tá? Que isso. De nada, garota. Vou até fazer aqui, ó. Espetisco pra tu e uma cerveja gerada. Já é? Show. A Brit é nossa princesinha. É, a princesinha do conto de foda. Opa! De fada, na verdade, né? Ai, mas isso tudo é instinto materno, né? Ah, tem uma coisa que... Ah, eu entendo, né? A toa que a senhora foi batizada a mãe dos gays, né? Inclusive eu vim aqui te fazer um convite, dona Greg. Mas é o quê? É coisa de transar? Que eu não tô preparada. Não, não, não. Não é nada disso, não. A senhora vai ser homenageada. Tem grande estilo. Com direito a passeata, flores, tudo que tem direito. Ai, vou desmaiar. Ai, eu vou desmaiar. Ai, eu vou desmaiar. Ai, eu vou desmaiar. É, eu vou desmaiar. É, eu vou desmaiar. Mãe, eu vou desmaiar. Mãe. Olha que louca. Ai, você falou de um negócio de homenagem, eu não consigo... É, eu ia pedir só pra dar homenagem e não ter fro. Porque fro me lembra de funta, eu não gosto. Mas homenagem eu já até fiz uma ocasião. Fiz uma homenagem pro Ar, que aí tinha o... É verdade. O Geraldo Precário. Que necessidade, vai. Selma, a gente vai poder ir junto no carro de som em cima? É meu sonho. Caraca, meu irmão, vai ser show, brother. Vai ser show. Imagina lá no carro de som. As gatinhas lá embaixo só fazendo coraçãozinho aqui pra mim. Coraçãozinho aqui, ó. Entendi, entendi tudo. Olha, vai ser um prazer receber vocês no carro de som. Vocês são meus convidados de honra. Eu vou desmaiar. Ai, não vou acordar ninguém, não. Ai, eu tô vendo uma liancinha no seu dedo, dona Graça. É, quem é que era a metade? Ah, prefiro não falar disso. Prefiro não falar disso. Abaixa os gays! Abaixa os gays! Gente... Abaixa os gays! Quem é o pinguço homofóbico? Quer saber quem sou? Quer saber? Sabe quem eu sou? O dono dessa casa e o marido da Graça. Ai, eu não acredito que a mãe dos gays é casado com o pinguço homofóbico. Não. É louco. Na verdade, é um maluco aqui da coisa, né? O... É. Então... Explica. Eu vou explicar. É que ele faz esse teatro de homenzão, assim, abaixa os gays. Mas isso daqui sento. Ah, é? Entendeu? Verdade é. Vai lá pra dentro. Vai lá pra dentro. Você quer que eu vá lá pra dentro? Quero. Eu vou. Eu vou. Mas eu quero a minha turma novamente aqui. Sabe fazendo o quê? Ó. É isso aqui. Eu vou sair. Mas abaixa os gays! Abaixa os gays! Gente, vocês me desculpem, mas depois de tanta grosseria, acho que eu vou embora. Vou me retirar. Não, não. Na verdade, se a Mel seguir... Vou te explicar passo a passo. Na verdade, esse homem, ele é louco, né? Porque ele bebe, ele acha que é meu marido. Mas quando tá sobra, anda de calcinha. Aí ele vem, que se ele agora... Aí quando ele era mais novo, metia a porrada e mandava ele embora. Agora tá velho? Ah, tadinho. Fica aí dentro que eu te dou de comer e de beber. Mami, você é uma gêmea. É uma santa, né? Você quer dizer. É, claro. Eu entendo o seu ato de inclusão. Nossa senhora, é sensacional. É. Ah, fala pra mim. Bem, deixa eu pensar aqui. Já que ele não é o seu marido, vai me dizer que a senhora também... A senhora? Sou. 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 Ah, vou assumir, vou assumir. Que alegria! Que é agora? Mãe! Entendi! Viu, galera? E quem é Felizarda? A Felizarda é a... Geraldo. O quê? Geraldo. Geraldo. Geraldo é jogadora de futebol. É atacante. É mesmo? Acerta a bola direto no gol. Ui! Entendo. Ah, faço questão de conhecer a Geraldo. Não vai rolar. Eu não te falei. Até o campeonato, brother. Demora. É. Não, mas eu faço questão de esperar. Não tô com pressa, não. Não tá com pressa. Gente, então você tem que ir lá ver. Ah, graças a Deus que tu vai esperar. Fica aqui, ó. Chegou um petisquinho aqui pra tua. Hum, que delícia. Cheirosa. Trouxe uma cervejinha geradinha aqui pra doar. Obrigada, Gerson. Abra no dente. Meu Deus. Cheira azar. Eu curti ela, eu curti. Meu Deus. Só me faltava essa agora, a Brite de sapató. Eu tô indo lá. Ó, segura a língua que sabe que essa língua aqui é 42 numa boca que é 38, né? Geraldo. Oi. Que coincidência se encontrar por aqui. Você não quer ir lá dentro de casa, professor Girafares? Beber uma xícara de café? Olha só. Ai, que louco. Eu tô misturando os canais. Será que a gente não pode trocar uma ideia? Olha só, graças a Deus. Você veio pra tirar onda aqui com a minha cara? Dá a meia volta, porque hoje eu não tô boa, não. Não, eu não vim brincar com você. Eu queria realizar o teu sonho de dar entrevista lá pro Jornal do Arco-íris. Não brinca com o meu coração. Tu acha que você precisa de brincar com o coração, Geraldo? Fala sério. É sério, é sério. Isso não tá me cheirando bem, mas eu tô gostando. Tá. É pra sair foto minha? Mesmo num jornal? Claro, Geraldo. Graças a Deus, eu não sei como te agradecer. Não, não, Gê. É só a gente fingir que a gente é um casal. Como assim? Um casal? Tu acha que a gente quer aparecer no jornal gay e aí não quer fazer entrar no crime? É, cara. Deixa, esquece. Eu sei que você não tem maturidade pra fazer isso. Não, espera. Não, eu topo. Eu topo. É até moderno sair do armário, não é isso? Mesmo que seja de brincadeirinha, né? É, mas se vai ser uma brincadeira, acho que a gente tem que estar jogando pra valer, né? Eu falei pra ela que você era jogador de futebol. Você é meu Valderrama. O que é isso? 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 Ai, que rapona! Tudo tá acabando, ninguém me avisou. O que vocês doam aí nessa esfregação? Que loucura é essa? Isso aqui é amor, cara. É amor. Eu tô ficando bege. Tá o quê? Você também tá muito esquisito, hein? É, por favor, né, cara? Que ficar bege não é a nomenclatura mais hétero do mundo, né? Olha só. Vamos parar com essa zoação e explica aí o que tá rolando. Vai sair tudo no jornal. Quer saber? Compra. Enquanto isso, chupa meu mamilo.